Sim, sim, olha só galerinha, quando a gente ensina conjuntos numéricos lá no fundamental são dois meses para o conjunto dos números naturais, dois meses para os inteiros, um semestre inteiro para os racionais e aqui não, vai ser um dia só, então é bem diferente do que tu já curtiu. Galerinha, tu precisa saber bastante coisa sobre conjuntos numéricos. Primeira coisa fundamental saber, quem são, quem formam o conjunto dos números naturais? Isso, o zero faz parte, eu gosto de colocar o zero só depois para lembrá-los que o zero foi o último elemento criado desse conjunto. A ideia de zero, a ideia de nada, ela é muito refinada, então realmente o zero talvez seja o número mágico desse conjunto e chegou posteriormente. Como é o nome mesmo do nosso sistema numérico? Os números, não, os números, a gente chama de quem? Romanos? É romano, né? O nosso número. Não, é romano, não. É egípcio, claro, é egípcio. Indo-arábico. Indo-arábico? Pois é, né, cara? Tu vê, sei lá, a professora com certeza, por obrigação, não sei que a professora fosse, né, absolutamente desleixada. É uma coisa que a gente ensina para agonizar da jovem, a gente sempre fala isso, indo-arábico, indo-arábico, os números que dominaram o mundo, porque são os números fodas. Romano é uma porcaria, o número romano. O número indo-arábico é ninja. Tem muita coisa que o número romano não faz e que o indo-arábico faz. Para começar aqui, o número romano não tem zero. E isso já é, já reventa o sistema numérico deles. Outro, o sistema numérico deles não é decimal que nem o nosso, que muda a posição da vírgula, multiplica por 10. Tuf, multiplicou por 10, lembra? Tuf, dividiu por 10. Tuf, dividiu por 100, né? Então, pô, é isso que deixa o sistema ninja. É por isso que no Egito hoje não se usa algarismos egípcios, se usa algarismos indo-arábicos, porque eles dominaram o mundo. Por que chama indo-arábico? Porque tem contribuição dos povos hindus e do povo árabe. A união dessas culturas chegou a esses números que a gente chama de indo-arábico. Então, ó, conjunto dos números naturais, foram os que naturalmente apareceram na vida das pessoas. Pô, desde que a sociedade começou a ficar mais complexa, as pessoas trocam coisas. E ao trocar coisas, precisa contar. Precisa contar. Ah, quantas sacas de milho tu vai me dar pelas minhas sacas de amendoim? Quantas cabritas por quantas galinhas tu quer trocar? Então, desde que a sociedade começou a ficar mais complexa, foi necessária a criação de números pra representar a relação que as pessoas tinham, principalmente economicamente. Mas imaginem vocês que numa certa situação, um sujeito começa a ficar devendo alguma coisa pra outro. O que que eu vou precisar nos meus números pra registrar essa dívida? Negativo. Claro. Lógico. É por isso que muito tempo depois de os números naturais estarem sendo usados, os matemáticos perceberam que tinham que aumentar esse conjunto numérico e criaram um conjunto dos números inteiros. O símbolo dos inteiros é Z. Pra lembrar disso, uma vez um professor meu do ensino médio chamava ele de zinteiros. E isso fez com que até hoje eu não me esquecesse do símbolo dos zinteiros. O nome é inteiro, tá? Sacou? Fácil pra caramba, né? Sono. Até agora dá sono. Agora é que vai começar a ficar mais gostosinho, meu querido, porque nós chegamos nos números racionais. Ah, aqui já dá pano pra manga. Aqui nós já vamos ter que dar uma paradinha e fazer um exercício. Nós vamos ter que relembrar as dízimas periódicas. Vocês lembram das dízimas periódicas? Nós vamos ter que dar uma trabalhadinha nisso. Primeiro, por que que chama racional? Racional porque vem de razão. Então, pra quem não sabe, razão é um cociente, é uma divisão. É, por exemplo, o que nós usamos nas frações. Fração. Então, razão, cociente, divisão, fração. Esse é o conjunto dos números racionais, o que são representados por razões, por quocientes, divisões, frações, tudo sinônimo, tudo sinônimo. Por isso que o símbolo é Q. Q de quê? Q de quociente. Q de quociente. Os números racionais, olha que bonito que vai ser essa frase que eu vou escrever aqui, ó. Eles são formados pelos elementos X igual a A sobre B, tal que o A pertence a Z e B pertence a Z com asterisco. Primeiro eu pergunto, alguém lembra o que significa o maldito asterisco em cima do símbolo do conjunto? Parabéns, garota, é só pra tirar o zero. É só pra tirar o zero. Eu tenho certeza que muitos de vocês vão sair dessa aula hoje agoniados com essa frase aqui, ó. E é normal, às vezes a gente aprende dormindo, é depois de uma boa noite de sono que a gente consegue organizar na mente algumas informações. Só vamos ver uma coisa. O conjunto dos números racionais é formado pelos elementos X igual a A sobre B. O que é isso, A sobre B? É uma divisão, é uma razão, é um quociente, é uma fração. É isso aí. Onde o A, ó quem é o A, o A pertence a de conjunto. Os inteiros, o A pode ser qualquer número que não tenha vírgula, positivo ou negativo. E olha quem é que tem que ser o B. Obrigado, amigo, os inteiros sem ser zero. Por que será que eu botei asterisco no númerozinho de baixo da fração, no denominador, numerador, denominador? Por que? Por que que não pode dividir por zero? Por que que aqui todo mundo sabe que o estado é infinito e lá ninguém sabia na outra turma? Porque eles tiveram aula com o Michael. Porque eles tiveram aula com o Michael e a gente pude olhar. Tem que ver o Michael, mas... Tem outras explicações também. Tinha várias visualizações da aula passada, da aula da outra turma no meu site também. Poderia ser isso, né? Porque ontem eu já comentei isso com a outra turma. Certo? Aí alguém poderia ter visto e tá dando uma de espertinho, mas é porque ele já assistiu essa conexão. É não, só uma coisa que vira na minha mente. Eu tenho que supor isso também, né? Porque é raro ter extinção assim, nítida, em grandes grupos. Mas beleza, vocês emitiram a opinião de vocês. Na verdade é isso mesmo, galera. 2 dividido por 0 existe. Quando a gente falava que não existia, a gente tava mentindo pra vocês porque vocês eram muito novinhos, criancinhas, e não podiam absorver o poder de uma divisão por 0. Porém, a matemática avançada que tu vai aprender na faculdade, a galera que for pras exatas, depende desta ideia. Depende da noção de que divisão por 0 dá um número infinito. Que bom que a galera sabe disso, eu só vou então provar porque que isto é a mais pura verdade. Uma maneira fácil de provar que isto é verdade é perceber o seguinte, ó. Quando eu divido por um número grande, a resposta é pequenininha. Quanto menor é o número de baixo, maior é a resposta, a divisão, ó. Observa. Quando o número de baixo vai ficando pequenininho, 0,1, igual às casas, elimina a vírgula. Tá vendo? 1 dividido por 0,001, igual às casas, elimina a vírgula, dá mil, ó. Quanto menor é o número de baixo, maior é o resultado da divisão. Simples assim. Então, se eu fosse fazer 1 dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seis casas após a vírgula, eu vou ter que igualar com seis zeros, vai dar 1 milhão. Tu vê, ó, dividir por 0,000001, que está bem longe de zero, já está dando 1 milhão. Tu imagina se eu for dividir por zero mesmo. Claro que vai dar infinito. É intuitivo, na verdade, né? Quando eu dava aula lá para o sexto, sétimo, oitavo e nono ano, eu repetia. Os quatro anos eu repetia esse raciocínio bobo. Aí, é claro, o cara chega no médio sabendo com naturalidade que divisão por zero dá infinito. e não zero como 99% das pessoas pensam, certo? Se pegar na rua, quanto é que é 2 dividido por zero? Todo mundo vai falar zero, a não ser quem tem a formação técnica ou seja um estudante de matemática muito atento e aplicado com vocês, certo? Então, legal. Parabéns, o pessoal reconheceu por que o Z tinha o asterisco ali, ó. O pessoal reconheceu por quê? É porque o denominador não pode ser zero, porque divisão por zero dá um número infinitamente grande ou... Quero ver, hein? Como? Negativo e infinito. Menos e infinito. Dividir o número negativo por zero vai dar um número enorme, só que o menos vai continuar. Por isso que vai ficar um número infinitamente negativo. É isso aí. Então, peraí, já que a galera manja de infinito, eu pergunto, quanto é 5 dividido por infinito? Claro. Se tu pegar um real e dividir para 100 pessoas, vai dar um centavo para cada um. Se tu dividir para um milhão de pessoas, vai dar 0,000... Se tu dividir para infinitas pessoas, vai dar 0,000... Zero para todo o centro que é zero. Com certeza. Legal. Então, estamos aí começando a desenvolver as bases do cálculo. É, não, na outra turma deu muito mais encrenca isso aí. O pessoal deu uma fritadinha com essa informação do infinito aí. Tem gente que acha que não se calcula com o infinito, na verdade, né? E o infinito, ele é indispensável para fazer vários cálculos. A gente consegue, sim, inclusive, pegar uma conta que ia dar infinito por um método e descobrir um caminhozinho das pedras e achar um resultado definitivo para o que antes parecia infinito. Isso vai acontecer bastante lá no cálculo. Negócio é o seguinte. Eu quero exemplificar para vocês números racionais. Isso aqui é o número racional. Com certeza. Isso aqui é o número racional? Sim. Não é? Sim. Sim. Está aqui a fração. Um é um número fantasma, oculto, né? Sim, sim. Isso aqui, será que é um número racional? Sim. Sim. Está ali, ó. Precisa algum número, né? Certo? Ou seja, número racional é todo número que pode ser escrito na forma de fração. E esse aqui, ó. É um número racional, será? Sim. Que fração, então, que representa esse número? Sim. Ah, que bacana. Dísima periódica, 3 sobre 9. Eu gosto de lembrar que é um terço. Eu gosto de lembrar que é um terço. É um número famoso, né? 1 dividido para 3, né? 0,33333. Número famoso. Adorei quem falou que é 3 sobre 9, porque lembra como é que se transforma uma dísima periódica numa fração. É isso aí. Lembra como é que se transforma a dísima periódica numa fração. Se um terço é 0,333, quanto é que é dois terços? 0,666. 0,666. É isso aí. E o π? O π não é um número racional? O π, 3,14,15,9... Não. Por que que não? Ele não é uma dísima. Ele não se repete. Em nenhum momento aqueles números se repetem. Os números vêm vindo aleatoriamente, né? Não tem uma regra de repetição ali. Senão nós conseguiríamos achar uma fração que represente o π. É isso aí. Não é uma dísima periódica. Muito bem. Legal. Peraí. Já que o π não é racional, o que que ele é? É racional. É verdade. Então olha que interessante. Ele é real, mas o real nós vamos ver depois. Então só pra gente começar, os números irracionais. Irracionais. Se eu digo que os números racionais são aqueles que podem ser escritos na forma de fração, o que que tu me diz a respeito dos números irracionais? Que não podem ser escritos na forma de fração. Exemplos de números irracionais. Exemplos de números irracionais. Exemplos de números irracionais. Um eu já te mostrei. É o π. Eu quero mais. Quero muito mais. O número de ouro, o número de fibonacci, 1,618. Mas tem números bem comuns na nossa vida que são irracionais. Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 7, raiz de 10. Qualquer raiz que não seja finita, que o número não tenha lá, que não seja exata, digamos, ela é irracional no final das contas. Certo? Não tem infinitos exemplos de números irracionais. E se eu juntar os números naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais, tudo num lugar só. Que conjunto agora sim eu estou falando. Os reais. Isso é que é importante. Por isso, quando a gente vai ensinar os conjuntos numéricos, a gente gosta de usar o diagrama que vem para ensinar o aluno. Para ele entender que alguns conjuntos estão contínuos em outros. Então, ó, começamos com os naturais. Fizemos os naturais crescerem um pouco, colocando números negativos neles. Nasceu os... Ah, os inteiros, obrigado. Aí depois, um conjunto ainda mais abrangente, que contém os outros anteriores. Racionais. Depois, nós criamos um conjunto separado dos racionais, que é o irracional. E, finalmente, juntando todos esses elementos, os racionais, junto com os irracionais, é que nasce o conjunto numérico que até hoje nós conhecemos, que são os números reais. Tudo aquilo que a gente conhecia até hoje, né? Porque hoje já vai ter coisa nova. Isso aqui é só um desenho idiota. É importante essa colocação. Porque, às vezes, eu também... O meu professor ensinava física e colocava lá umas figuras. Eu achava que as figuras tinham que ser daquele jeito. Triângulo, não podia ser coração. Então, assim, para os amantes a gente faz coração, entendeu? Ó, o cara que está apaixonado, a gente desenha assim, ó. E não mudou nada. Porque é só um esboço de uma ideia. É, oba, mas é assim que se age, garoto. Qualquer dúvida. Professor, aquela porcaria ali, o que vai haver ali? Muito importante a colocação. Por que eu digo... Por que eu não fiz separado ali? Porque se eu fizesse ele separado e abraçasse ele com os reais, alguém ia perguntar o que tem entre eles, professor. Eu não ia saber responder, entendeu? Aí eu fiz colado. O cara não achar que tem alguma coisa ali entre eles. Duas coisas importantes para eu falar agora, que eu nem sei qual que eu falo primeiro. Eu tenho que revisar vocês como é que a gente transforma dízima periódica em fração. Isso é uma coisa que a gente vai cobrar na primeira prova de matemática do ano. E também preciso falar para vocês de uma invenção do matemático. Bombelli. O Bombelli inventou números que não estão aqui nos reais. Ele inventou números que... modificaram a maneira como a gente encarava a matemática. Revolucionou a matemática e a invenção do Bombelli. Galera, quanto é que é a raiz de 4? Por que que não é menos 2 também? Não existe raiz negativo. Não é menos 2. Porque o menos não está... Será que não é... Menos 2 não serve, será? Menos 2 vezes menos 2 dá 4. Menos 2 vezes menos 2 dá 4? E aí, raiz quadrada de 4 é 2 menos 2 ou as duas respostas? 2 menos 2. É legal isso, né, cara? Estar confuso é muito importante para aprender. Reconhecer que tu... Opa, peraí, preciso... Eu vou te confessar que quando eu fui para a faculdade, eu comecei a acreditar que raiz de 4 era mais 2 e menos 2. Tamanha a incompetência dos meus professores de ensino fundamental e médio. Tamanha a incompetência dos caras. Então, ó, galerinha, a raiz quadrada é um número positivo que multiplicado por ele mesmo deu o cara dentro da raiz. Então, a raiz de 4 é só? 2. Porém, se eu fosse resolver esta equação aqui, ó... Esta equação de segundo grau tem duas respostas. Quais são as duas respostas? Mais 2, mais 2, mais 2. X' igual a 2. X' igual a... Realmente, né? Se eu colocar 2 e fizer 2 vezes 2, 4, ok. Se eu colocar menos 2, menos 2 ao quadrado, 4, ok. Pois não, pois não? Mas, cara, é importante, Carlos. Às vezes você já duvidei outra pessoa. Divide-me, galera. Mesmo que já tenha resolvido. É porque, às vezes, alguém vai fazer uma colocação e é uma dúvida que a outra pessoa nem sabia que tinha. Quando eu estava no terceirão, a turma era muito bagunceira e eu era o cara que gostava de ir prestar atenção. E como meu pai estava pagando, se o colega meu estava vacalhando, eu, amigo, meu pai está pagando 300 pau, porque na época era muito dinheiro. Por favor, deixa eu estudar. Aí a galera percebeu que eu era assim. Aí o diretor me botou no fundo. Me botou no fundo porque aí no fundo eu ia ficar brigando com a galera. Ô, peraí, peraí. Cala a boca aí, cara, eu assisti a aula. Tu vê que absurdo isso. O professor Funda Moli não conseguiu organizar a turma. O animal aqui tinha que ficar brigando com os próprios colegas para poder estudar, para poder ser gente. Para poder ganhar o meu dinheiro na futura. Aí o que acontecia? E o CDF aqui da frente, tudo cheio de pergunta boa. Só que o CDF não fala algo. O CDF fala... E aí eu lá no... O professor, peraí, peraí. O que ele perguntou, professor? Quero saber o que ele perguntou para ver se é dúvida minha também, pô. Ou seja, eu fiquei sofrendo porque eu não escutava a pergunta do amigo. Então não se esqueçam, perguntem. Tu está salvando um monte de gente quando tu pergunta. Tá? Pergunta mesmo. Interage. Galera, cuidado, ó. Isso aqui é totalmente diferente disso aqui, ó. Tá beleza? Certo? Agora eu pergunto a vocês. E quanto é a raiz de menos 4? Eu perdoo vocês. Vocês não têm obrigação de saber. Já se superaram hoje, lembraram do infinito. Estou muito orgulhoso. Existe. Não existia. Nada existia. Matemática é uma invenção humana. Só que essa invenção foi crescendo e ganhando poder. E um cara chamado Bombelli, ele pensou. Peraí, peraí. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Peraí, dá para resolver isso aí, cara. É só dar um golpezinho. É só dar um golpe que a gente resolve isso aí. Olha que ideia. Vocês concordam que menos 4 é a mesma coisa que 4 vezes menos 1? Porra, honestíssimo. Tu lembra que se tem uma multiplicação dentro de um radical, tu pode separar em dois radicais multiplicando um ao outro? Honesto. Propriedade básica da radiciação. E quanto é que é a raiz de 4? 2. Bombelli, pessoal, vamos a partir de hoje chamar a raiz de menos 1 de i. A raiz de menos 1 a partir de hoje é i, a unidade dos números imaginários. Unidade dos números... Qual é o conjunto numérico novo? Imaginários. Claro que muitos devem estar sofrendo, né? Maldito Bombelli. Mas não, cara, isso aí é pra que nós possamos resolver contas que antes não podíamos. No começo os matemáticos se irritaram. Bombelli, deixa de sacanagem, cara. Que idiota essa tua ideia de chamar a raiz de menos 1 de i. Tu é um babaca, Bombelli. Só que aí o Bombelli começou a mostrar argumentos matemáticos. Mas olha essa equação que antes vocês não resolviam e agora eu resolvo. E olha como o resultado dela faz sentido. Aí a galera, pô, o Bombelli tá certo, cara. Vamos ter que aumentar o nosso conjunto numérico. Vamos ter que acrescentar, além dos reais, um novo conjunto. Um novo conjunto. O senhor é quadrado o conjunto dos imaginários? Não, é verde, não é. É bobagem, é escura. É I, M, ó. Imaginário. O que que são os números imaginários? São todos os números que para serem escritos precisam do i. O que que é i mesmo? Raiz de menos 1. Então realmente o amigo tava certo? Não existia número que multiplicado por ele mesmo dava raiz, dava menos 1. Até que o Bombelli inventou que i vezes i é menos 1. Safadinho o Bombelli, né? Certo? Fica tranquilo, tá, cara? Que eu não vou te pedir pra fazer conta bizarra com o número imaginário. É só uma introdução. É só uma introdução. Deixa eu ver se tá pegando a mãe. Deixa eu ver se tu pegou a mãe. Qual é a raiz de menos 25? Que rápido. É antes. Quando a gente era novinho. Agora a gente tá ficando semi-adulto já. Aí é raiz de 25 vezes menos 1. É a raiz de 25 vezes a raiz de menos 1. E é claro, a galera já fez mentalmente porque percebeu que o menos vira aí. Frescurinha do Bombelli. Nada demais. Peraí, peraí, peraí. Os racionais com os irracionais gerou os reais. E agora tem mais um apêndice aqui que é os números imaginários. Então se eu juntar os reais com os imaginários, deve dar alguma outra coisa, né? Aí sim são todos os números conhecidos até então. Esse conjunto, que é os reais, junto com os imaginários, vira o conjunto dos números complexos. Esse nome, professor, fica tranquilo. Esse nome só tem sentido lá na... Depois de cálculo A, B, C, D e E. Aí talvez, se for fazer um mestrado em alguma área de números imaginários na matemática, vai ficar complexo mesmo. Porque os números complexos aqui no ensino médio não deveriam nem ter esse nome. Porque não é nada complexo. Nada complexo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Esse número 5i, ele é real? Não. Ele é imaginário? Ele é complexo? Sim. Esse número aqui, 3, ele é imaginário? Não. Ele é real? Ele é complexo? Sim. Sim, está dentro do complexo do todo, né? Esse número aqui, ele é real puro? E esse aqui eu chamo de quem, então? Imaginário puro. E o que é 2 mais 7i? É um real puro? É um imaginário puro? Não. Não, ele é um número complexo. Ele tem parte real e parte imaginária. Só isso. Tem imaginário puro? Tem imaginário puro? Imaginário puro. Eu exemplifiquei como imaginário puro esse aqui, que só tem o izinho. Sim, mas você falou que tem real puro e tem real puro. Ah, e impuro. Desculpa, não escutei. Não. A gente chama só de real puro quando só tem parte real. Imaginário puro quando só tem parte imaginária. Certo? E se tem parte real e imaginária, a gente classifica como complexo, porque ele tem uma parte em cada conjunto, né? Ótimo, pergunto. Ô, galerinha. Além dessa parte, então, e agora sim nós já avançamos um pouquinho à frente do primeiro A. Aí na próxima aula tudo vai ficar igualadinho. A última dica para a aula de hoje, para poder passar tarefa, e a fome é grande, é te relembrar como é que se transforma uma dízima periódica em uma fração. A gente chama fração geratriz de dízimas periódicas. É o nome da aula. Sim, é o nome da aula. É, não, mas eu não vou usar só essa técnica. A técnica do novezinho ali, aquela decorebinha, eu vou te confessar que já passou a fase, né? Tá na hora da verdade, acontecendo a nove.